Tem 13 processos 48.500, 481, 2012 e 54. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da resolução que estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada da usina eóleoelétrica e termoelétrico flexível com custo variável unitar nulo conectadas ao Sistema Interligado Nacional, cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas em legislação específica. Diretor Aratou, doutor André Pectonio. O Decreto 5.163 de 2004, em seu artigo 6º, define que a NEL deverá prever as hipóteses e os prazos de indisponibilidade de unidades geradoras, incluindo a importação ou empreendimentos correlatos, estabelecendo os casos nos quais o agente vendedor, não tendo lastro suficiente para cumprimento de suas obrigações, deverá celebrar contratos de compra de energia para atender os seus contratos de vendas originais sem prejuízo de aplicações de penalidades cabíveis. A portaria do Ministério de Minas e Energia 384, de 2005, que trata da definição de garantia física dos empreendimentos de geração movidos à biomassa, estabelece no artigo 2º que caberá à NEL estabelecer as penalidades por geração verificada abaixo da garantia física. A metodologia de cálculo da garantia física de usinas e óleoelétricas e termoelétricas inflexíveis ou com CVU nula, ou seja, a gente está abrangendo aqui o rol das biomassas, está definida pela portaria do Ministério de Minas e Energia 258, de 2008. Essa mesma portaria, no último parágrafo do anexo 1, estabelece que a produção efetiva será medida de acordo com o estabelecido pela CCE. O agente está sujeito à penalização de ser estabelecida e aplicada pela NEL, caso a produção verificada seja menor que os valores declarados pelo agente. Assim, em 4 de abril de 2012, foi realizada a reunião na NEL a pedido da Abragel, na qual levantou-se a preocupação com o desempenho de usinas a biomassas no ano de 2010 e 2011. Posteriormente, em 11 de maio de 2012, a Abragel encaminhou carta reiterando essa preocupação. E, de acordo com a associação, no ano de 2010, a diferença entre os valores médios anuais de garantia física das usinas a biomassa e a geração verificada foi de 129 MW médios. Em 2011, essa diferença aumentou para 292 MW médios. A associação concluiu que parte do crescimento do mercado de energia especial está sendo atendido com garantia física sem respaldo físico. Senhor diretores, é então que a proposta aqui é encaminhar esse normativo para abranger o cálculo para as usinas e óleo elétricas e aquelas termoelétricas inflexíveis com custos de variável unitário CV1 nulo. Aqui eu estou falando das biomassas e vou pedir que o superintendente da SRG, então o membro da SRG, faça a apresentação técnica sobre como está sendo conduzido o regulamento. Boa tarde a todos os presentes. Nós vamos apresentar aqui uma proposta de resolução que estabelece os critérios para cálculo de garantia física apurada de usina e óleo elétrica e termoelétrica inflexível com CV1 nulo que tenham garantia física publicada em legislação específica. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, o decreto 563 de 2004, ele estabelece que a ANEL deverá prever as hipóteses e os prazos de indisponibilidade de unidades geradoras, estabelecendo os casos nos quais o agente vendedor, não tendo lastro suficiente para cumprimento de suas obrigações, deverá celebrar os contratos de compra e venda de energia para atender seus contratos de venda originais. O decreto 2655 de 1998 estabelece que os riscos de indisponibilidade das usinas de geração hidrelétrica, de natureza não hidrológica, serão assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE. Com base nesses dois decretos, a SRG, ou melhor, a ANEL, já publicou a resolução 688 de 2003, que estabeleceu os critérios de cálculo de indisponibilidade para usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. Também publicou a resolução número 409 de 2010, que estabeleceu critérios de participação do MRE para usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. E publicou a resolução 169 de 2005, que estabeleceu o critério para definição de cálculo de indisponibilidade de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente. Então, com a publicação dessa proposta de resolução, a ANEL vai estar abrangendo todas as fontes de energia que tenham garantia física calculada, no que tange as indisponibilidades. Bom, adicionalmente, a portaria do Ministério nº 258, 2008, como já lido pelo Dr. André, que estabelece o cálculo de garantia física das usinas e óleo elétricas e UTS inflexíveis com seu venulo, estabelece que o agente está sujeito à penalização a ser estabelecida e aplicada pela ANEL, caso a produção verificada seja menor do que os valores declarados pelo agente. Em reunião com a Abragel, a associação apresentou algumas informações importantes sobre o desempenho de usinas da biomassa, da qual concluiu que, no ano de 2011, a diferença entre a garantia física média anual e a geração média anual, para o ano de 2010, foi de 129 MW médios, e, para o ano de 2011, foi de 292 MW médios. Então, a Abragel concluiu que parte do mercado de energia especial está sendo atendida apenas com garantia física, sem algum respaldo físico. Essa informação já havia sido percebida pela SRG, quando de um estudo realizado nesse ano, que envolveu 29 usinas da biomassa. A relação geração sobre garantia física para essas 29 usinas foi de 72%. A SRG foi além e constatou que, no ACR, a relação geração sobre contratação para uma das UTS era menor ou igual a 60%. E a relação geração sobre contratação para 23 UTS era de 90% para essas 23 UTS. No caso do ACR, a situação é oposta. A geração sobre disponibilidade para 18 UTS era menor ou igual a 60%, e apenas para 5 essa razão era maior que 90%. Então, apesar, a gente vê que o atendimento no ACR tem ocorrido, mas apesar desse atendimento atual, a gente não pode considerar que esse atendimento se manterá ao longo dos anos, portanto, a resolução prevê que não haja distinção no cálculo de indisponibilidade entre os ambientes de contratação. Com relação às usinas e óleo elétricas, a maior parte do histórico de geração das usinas existentes é proveniente do PROINFA. Então, a gente não conseguiu estabelecer, tirar conclusão nenhuma em relação ao atendimento ao ACR ou ao ACL. No entanto, com o acentuado crescimento da participação dessa fonte, que foi incentivada nos leilões do ACR, nos últimos leilões, faz necessário já prever, em resolução, uma forma de calcular a garantia física apurada desses empreendimentos para fim de verificação de lastro dos contratos. Muito bem, então qual é a nossa proposta? Como já visto que a resolução 258, a portaria 258, que traz o cálculo de garantia física de UTS inflexível, isso você vê um nulo, as garantias físicas são estabelecidas de forma a refletir a expectativa de geração ao longo do tempo. Portanto, é necessário a gente verificar essa disponibilidade de energia indicada pelos agentes, informada quando do cálculo de garantia física, se ela tem sido cumprida em termos de geração por parte das usinas. Então, propõe-se que a CCE calcule o fator de disponibilidade de geração a partir da comparação da geração média de energia dos últimos 60 meses, ou seja, uma janela móvel, com a garantia física da UTE. E serão considerados apenas os dados de medição posteriores à publicação da resolução e a partir do 13º mês de liberação de operação comercial da usina. E caso não se disponha dos 60 meses de dados de geração registrados na CCE, os meses faltantes serão preenchidos com o valor da disponibilidade de energia mensal utilizada no cálculo de garantia física. Que é o que já vai acontecer no próximo ano. A apuração de agosto do próximo ano já vai utilizar um histórico grande para completar os 60 meses de histórico, histórico de disponibilidade. O FID, então, será multiplicado pela garantia física para a obtenção da garantia física apurada, que é limitada superiormente à garantia física estabelecida na legislação. Então, essas são as expressões matemáticas que traduzem esse conceito. Então, a garantia física é o mínimo entre a garantia física e a garantia física... Desculpa, a garantia física apurada é o mínimo entre a garantia física, é a garantia física vezes o FID, e o FID é dado pela relação entre a energia gerada média e a garantia física. Esse 12 sobre 8.760 é a anualização dessa energia gerada. Agora, por que a gente optou pela adoção da janela móvel de 60 meses? Bom, as usinas, a biomassa, tem as características de quanto maior a potência instalada, menor o custo específico de implantação. Então, o empreendedor, ele prefere instalar usinas de maior porte e espera que ao longo dos anos, conforme vai crescendo a safra, ela seja suficiente para a geração à potência plena da usina. Logo, não seria razoável que este período de acomodação da safra, de crescimento da safra, se mantivesse no cálculo do FID durante toda a vida útil da UTE. A proposta para usinas e óleo elétricas, os agentes proprietários também declaram a disponibilidade de energia para o cálculo de garantia física, tal como as usinas e biomassa, o que torna necessário também a utilização da geração média para apuração da garantia física. Além disso, as usinas e óleo elétricas, elas são incapazes de armazenar o recurso hídrico, desculpa, o recurso energético, bem como não é possível obtê-lo comercialmente. Então, propõe-se adotar uma média crescente de geração, não a janela móvel, a partir do 13º mês após a liberação de operação comercial da usina e compará-la à garantia física vigente para a obtenção do FID. E também, caso não se dispõe dos 60 meses de idade de geração, registrado na CCE, os meses faltantes serão preenchidos com o valor da disponibilidade de energia mensal utilizada no cálculo de garantia física vigente. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parafo 3º da Lei nº 9.42796. Senhores diretores, trata-se de abertura de audiência pública. Os critérios foram bem explicados pela área. Vou reforçar aqui, estou no parágrafo 18 do voto, que, para o caso das usinas termoelétricas inflexíveis com CVU nulo, a proposta é que seja calculado pela CCE um fator de disponibilidade FID a partir da comparação da geração média de 60 meses com a garantia física vigente, referenciada ao ponto de conexão da usina com a rede de distribuição ou transmissão, e que o FID, ele será multiplicado pela garantia física para obtenção da garantia física apurada, que é limitada superiormente à garantia física estabelecida na legislação. A GFA, por sua vez, será utilizada para fins de verificação de lastro no ano subsequente ao cálculo. E para o cálculo serão considerados apenas os dados posteriores à publicação da resolução e a partir do 13º mês após a liberação de operação comercial da usina. Caso não se dispõe dos 60 meses de dados de geração registrados na CCE, os meses faltantes serão preenchidos com o valor da disponibilidade de energia mensal utilizada no cálculo da garantia física da usina. Essa é a regra para as térmicas, com CVU nulo. E no caso das usinas eólicas, a proposta é que seja adotada a média de geração de energia com histórico crescente de dados, utilizando-se os valores da medição registrada na CCE, posteriores à emissão da resolução, e a partir do 13º mês, tendo em vista que aqueles 12 meses iniciais é o período de acomodação após a liberação da usina, então compará-la com a garantia física vigente para a obtenção do fator de disponibilidade. E também, caso não se dispõe dos 60 meses de dados de geração registrados na CCE, os meses faltantes serão preenchidos com o valor da disponibilidade de energia mensal utilizada no cálculo da garantia física. Então, a partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48.500.00.40.81.2012.54, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 10 de outubro a 9 de novembro, com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento do ato que estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada de usinas eóleoelétricas e de termoelétrica inflexível, com custo variável e de CVU nulo. Põe um nome bonito aqui para dizer as usinas térmicas à biomassa. Conectadas ao CIN, cuja garantia física tenham sido estabelecidas em legislação específica. É o voto. Em que discussão? Ah, correto. Dia 10 é amanhã. Então, a gente abre dia 11. Tem que observar aqui para... E dia 9 é uma sexta-feira, então fica do dia 11 de outubro a 9 de novembro. Não sei se vai dar os 30 dias aí, André. Se não for, a gente translada um dia aí para que seja observado os 30 dias. Coloca 12, que é a segunda. Então, fica até a segunda-feira subsequente. 9 é sexta, 10 fica dia 12 de novembro. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu pela abertura de audiência pública, o intercâmbio documental, então, entre 11 de outubro e 12 de novembro, com o objetivo de correr subsídio para o comemoramento do ato que estabelece critérios pelo qual garantia física por ar de usinas e óleo elétrica e termoelétrica inflexível, custo variável unitário nulo, conectado ao sistema de delegado nacional, cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas pela legislação específica. Obrigado.